Vocês pediram muita continuação. Pedro, o Dudu Beteiro evoluiu demais as ilhas dele. Então hoje estamos aqui para a parte 2, visitando as ilhas do Dudu Beteiro. Fica comigo até o final e vambora ver o que mudou nas ilhas dele. Zá! 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 Fala rapaziada, meu amigo de total, o Pedro Gantel aqui trazendo mais um episódio pra vocês de mais Cine Monsters no canal. E o vídeo de hoje é o parte 2, visitando as ilhas do Dudu Beteiro. Vocês falaram que mudou muita coisa das ilhas dele, então hoje eu tô aqui ansioso para ver o que realmente mudou. E se ele melhorou, quero ver, hein, Dudu? Quero ver se melhoraram as coisas, cara. Antes tava muito bom, pô. Ele tinha o B-Box épica em todas as ilhas e eu tô ansioso pra ver quais foram as atualizações desde a última vez que eu entrei na conta do Dudu Beteiro. Bom, estamos aqui numa conta level 44, porém vou ter que sair dela e entrar numa conta level 12, acho. Estamos agora na minha conta level 11. Tô aqui pelo Steam porque o Dudu Beteiro joga por aqui e eu tô ansioso pra ver o que mudou nas ilhas dele. Essa conta aqui tá horrorosa, mas antes eu quero gerar uma roleta pra ver o que vem de interessante. Vamos, algo bom, algo bom. Ih, já passou a melhor recompensa. Ah, 400 de comida só. Pô, quero. Vamos lá, gente. Procurando em amigos e vindo aqui do lado direito, a gente já encontra o Dudu Beteiro. Level 29. A última vez que eu invadi ele, se eu não me engano, ele tava level 26, 25 ou 24, não me recordo ao certo. Primeiro eu quero que o editor mostre como que tava a ilha de planta dele há um tempinho atrás. O Dudu deu uma B-Box épica. Ele tem cinco fantominhos, incluindo um raro. Cara, algo curioso, tá? Na ilha do Dudu. Ele não retirou as árvores, ele não retirou as pedras. Tá aqui, tá intacto aqui. Ele é um cara que gosta da natureza, né? Vamos ser bem sinceros. Agora vamos visitar ele como está agora. Vamos ver se mudou muita coisa. Ilha de planta, continua com a skinzinha. O Dudu é brabo das skins, galera. Não tem muito pra onde correr. Gol! Vamos ver o que mudou, cara. Ele tinha um monte de pedra na ilha, eu lembro. Ó! Eita, mudou. Porém, me disseram, da última vez eu invadi a ilha de planta dele e eu não entendi por que que tava todo mundo mutado. Ele permanece com todo mundo mutado, mas é porque o povo falou que ele usa os monstros pra fazer uma outra série. Eu não sei direito o que que é, mas me falaram o nome lá nos comentários, só que eu não lembro. Olha que bonitinho, ele fez um coração na ilha, mano. É junto com uma laranja aqui, que legal. Ele ainda não ativou o colossal dessa ilha, ele tá com o olho fechado. Ô, gostei desse coração. Tá meio tortinho, na verdade, mas tá godinho. Ó, o Dudu Beter é inteligente, já tá com uma mina máxima. Deu uma mudada, pelo menos ele removeu aquelas pedras. Que do último episódio eu falei, ô Dudu, remove essas pedras aí, não sei o que. Que, sei lá, deu uma trollada na ilha. Agora tá melhor. Outra coisa que eu tenho a mencionar pro Dudu, cara. Ele tá com mais fantominhos, não tá, não? Agora ele tem três desse lado e três desse. Dudu tá com mais fantominhos do que eu. E ele tem o raro. Caraca, Dudu, calma aí, irmão. Me segura, eu não tô tão rápido assim quanto você. Ele tá procurando mamutinho. Não sei qual que é a meta, não sei o que ele tá tentando fazer aqui. Talvez ativando uma Ubi Caixoblin, não tenho certeza. É uma pena que eu não consigo acender nenhuma tocha dele, né? Tá todos acessos já. Queria dar força pro Dudu. Vou dar o like na ilha dele. Ó, deu uma mudancinha. Gostei, ô Dudu. E lá está ele com a Ubi Box Épica. Do fundo do meu coração, eu tô curioso. Eu entendi que ele conseguiu essas Ubi Box Épicas ativando por 750 diamantes. Se inscreveram no canal do meio do vídeo? Esse é o de Souza Oliveira. Tamo junto, obrigado pela força. Eu só quero fazer um cálculo, eu tô de volta na minha conta. Deixa eu vir aqui em mercado e vamos agora em moedas. Eu quero comprar 750 diamantes, que é a quantidade que se gasta pra ativar a Ubi Box Épica. E meu Deus do céu, cara. 140 reais é mil... Gente, não compensa, tá ligado assim? Não tá fora, tá fora do meu controle. Não tô com tantos diamantes assim pra ficar comprando Ubi Box Épica. Eu tava pensando, sabe, em gastar um dinheirinho, ativar a nossa primeira Ubi Box Épica, fazer um vídeo legal. Mas, no fundo do meu coração, não. Ah, mas Pedro Gantli, você tem bastante diamante. Por que que você não ativa com os seus diamantes? Porque amanhã, provavelmente no semana que vem, vai ter atualização nova de etéreos especiais, etéreos épicas. E eu não tô com vontade de gastar diamante pra isso agora, tá? Voltando pra Ilha do Dudu. Gode, Dudu. Boa ilha. Uma pena que tá mutado por causa da outra série, tudo bem. O Dudu, ele tem as ilhas espelhadas, tá? Ele comprou a ilha de planta espelhada. Uma dica que eu vou dar pro Dudu, tá? Se o Dudu, ele quiser bastante dinheiro, compra essas ilhas espelhadas, Dudu. E faz uma farm de molequiente ou de fantominho, assim como eu fiz lá na minha ilha espelhada. E essa é minha ilha espelhada, Dudu. Ó, é muito bom você fazer isso, fazer uma produção de molequientes. Eu podia ter fazendo uma produção de fantominhos, mas é muito mais fácil molequientes. E aí, ó, eu vou dar uma coletada. Já produzi um milhão. E, tipo, faz uma hora que eu acabei de coletar, já tô com um milhão aqui juntado. Dá pra conseguir muito ouro. E eu sei que o ouro, ele é necessário pra upar o castelo no começo. Então, é muito importante. E também pra produzir comida, né? Quanto mais comida, mais monstros alimentados. É importante mencionar isso. Muito legal, tá? Aqui a ilha do Dudu não tem ninguém. Ele comprou a ilha, mas deixou reservada aqui. Será que é pra alguém? Será que é pra um vídeo futuro? Eu sei que no último vídeo que eu fiz invadindo a conta do Dudu, eu sem querer vazia essas Ubi Box épicas dele. Eu pensei que ele já tinha postado um vídeo no canal da Ubi Box. Aí, um dia depois que eu postei o vídeo, ele postou Consegui todas as Ubi Box épicas do jogo. Nossa, eu vazia o vídeo do Dudu, foi sem querer. Ó, a ilha do Dudu. Editor, bota na tela aí a ilha antiga do Dudu, de frio. Mano, ele tem Ubi Box épica aqui também, véi. Ele tem três vampiros anzinsas, um DJ. Caraca, deu uma mudancinha legal. Ó, tá bonito esse vampiro anzinsa. Sincronizado, gostei. Eu gostei desses quatro vampiros anzinsas. Um em cima, um embaixo, um do lado, um do outro. Ó, ó o som. Cara, aqui o jogo é bonito, né? Não tem jeito. Tchá, tchacá. Importante mencionar o seguinte, essa skin também deixa a ilha sensacional. Olha isso, galera. A ilha fica muito bonita. Esse castelo de ouro dá uma diferenciada gigante também. E o Dudu já trouxe outro vampiro anzinsa pra coleção. São cinco no total. Caraca, o Dudu tá quentinho no pagode, galera. E a Ubi Box épica dele. Nossa, mano, essa Ubi Box épica, ela é muito da hora. Ela é muito da hora. Eu preciso ativar o meu Box épica nesse jogo, galera. Mas é muito difícil. Não tá tendo promoção de épica agora, então não dá pra ativar. Mas eu queria muito. Eu tô muito na expectativa de conseguir. Em breve eu consigo. Fé no pai. Vamos visitar agora a ilha de ar do Dudu Meteiro. Se eu não me engano, da última vez a gente tinha chegado até a ilha psíquica, né? Vamos ver até... Que isso, Dudu? Meu Deus. Editor, bota aí na tela agora a ilha antiga de ar do Dudu. Ele tem o Ubi Box épica aqui também. Cara, quem não acredita, ele vai ter em todas as ilhas. Dudu é família e natureza. Árvore prevalecendo aqui. A mata atlântica, né? O build. Cara, tem um pintinho aqui em cima de um ovo, velho. Por que isso? Do nada. Quatro Sere Brothers, né? Ele tá fazendo meio que uma farm de Serebróder. Ele tem mais um Serebróder aqui, mais um Serebróder aqui. Gigantesco, Dudu. Pô, deve produzir um bom dinheiro essa ilha, tá? Castelos dele também não são tão melhorados, né? Castelo de ouro ainda. Pô, isso daqui ficou sensacional, cara. Caraca, olha a quantidade de Serebróder. Já tem seis Serebróders. A farm do Dudu Meteiro vai à loucura. Será que ele aprendeu comigo, irmão? Mano, Dudu tá avançando no jogo demais. Bem rápido. Ele provavelmente sim tá fazendo a farm de Serebróder dele. Porque aqui tá vindo T-Rox, T-Rox. Então provavelmente ele tá juntando Riff. Calma, quê? Ah, tá. Aqui é a Ilha de Ar. Nossa, tô confundindo com a Ilha de Água aqui. É porque a decoração tá tão diferente que eu não consigo reconhecer que é a Ilha de Ar, galera. Ele tá fazendo Riff com o T-Rox, provavelmente. Aqui veio o T-Rox, aqui veio o T-Rox. Mas ele tá dando o máximo dele pra conseguir mais Serebróder. E que legal. A farm do Dudu tá ficando gigante. O tanto de dinheiro que ele já deve tá produzindo nessa ilha deve ser grande, hein? Vamos dar um like na Ilha do Dudu pra fortalecer ele. Essa é o B-Box maravilhosa também que produz muito ouro pra ele, provavelmente. Acho que é 900 mil que produz. Eu não sei que level que tá a UB Box do Dudu. Mas tá gigante. E deu... Ó, ficou bem bonita a Ilha do Dudu. Tá no processo, irmão. Tá no processo. Sempre buscar e evoluir. Agora sim. Ilha de Água. Que isso? Ele já ativou uma UB Box aqui também? Não tinha essa UB Box no último episódio? Tinha? É de tortinha? Nossa, aqui ele tem um UB Box normal e um UB Box épica. Eu acho o UB Box épica da Ilha de Água a melhor UB Box épica do jogo. Eu acho muito legal o som que ela faz. Ah, que isso, cara? Mais nojões aqui. Ó, uma dica pro Dudu se ele quiser, se ele tiver bastante diamante no caso, né? Legal é você comprar uma creche e um monte de criação extra. Aqui ele tem um monte de criação, mas e a creche? Aí foi de F. Mano, ele lançou logo uma... Nossa, que isso, cara? Meu Deus. Ó. Olha o som da Ilha do Dudu. Se inscreveram no canal de novo? Miller Mariano, obrigado por se inscrever no canal. Tamo junto? Eu amo essa UB Box de Água. Ó o som dela. Que legal, galera. Caraca, o Dudu evoluiu bastante nessa Ilha de Água. Então a primeira UB Box que ele ativou não foi na Ilha de Planta, né? A primeira UB Box original, comum. Foi aqui na Ilha de Água. Ele já grandificou porque não tem jeito. A UB Box grandificada, ela dá um destaque enorme pra Ilha. E ele já tá com quatro geodes aqui. A farm de geode vai crescendo cada vez mais. Tem mais uma na incubadora. O Dudu é dos meus, cara. O Dudu é dos meus. Cê é bravo, irmão. Sem sacanagem, que isso. E já tá fazendo mais geode. Ó, já tem mais uma aqui no pé da UB Box. Nossa, que legal, gente. Papo reto, cara. Eu tô orgulhoso pelo Dudu. Ele tá insano no jogo, crescendo cada vez mais. Vamos deixar o like. Vamos colar agora aqui na Ilha de Terra dele. Vamos ver o que ele tem a nos oferecer nessa Ilha de Terra. Ele vai ter UB Box, né? Ai, que coisa maravilhosa. Mais uma UB Box. Talker? Ele tinha esse Talker? Editando, ele tinha esse Talker? Bota um trecho aí do último episódio. Mano, o som da UB Box épica nessa ilha é sensacional. E ele tem o Talker nessa ilha. Agora que eu ouvi, eu sou cego. Desculpa. E ainda tem o Rie Rie nessa ilha. Mano, o Rie Rie melhorou o som dessa ilha. Em 900%. Não que o som da ilha seja ruim. Mas o Rie Rie melhorou o som dessa ilha. Maravilhosamente incrível. Não me recordo, mas aí tá o trecho se ele tinha ou não. Bate Carapaça. Não, Banda de Rocha quer dizer que ele conseguiu agora, né? Tá até pequenininho. Mano, olha esse som. Olha esse som. Eu preciso de uma UB Box épica nessa ilha. Por favor. DUDU Earthquake. Ó, o Talker na Ilha de Terra foi uma ótima escolha, tá, Dudu? Eu tenho certeza disso. O som dele é absurdo. DUDU Earthquake. Legal, legal. Legal demais. Seis abelhas besteiras, né? A farm vai indo à loucura. O Dudu, ele já foi por um caminho meio diferente. O Dudu, ele gosta de desafios, pelo que eu reparei. Eu sou um cara que gosta mais de garantir o processo. Tanto que se você for ver minhas farms, é de molequiente, é de DJ. São monstros de quatro elementos. Aqui, o Dudu Beter, não. Ele tá louco. Ele tá indo logo atrás dos etéreos. Aliás, eu tô precisando conseguir uma abelha besteira nessa ilha de terra minha, galera. Já que em breve a gente consegue. Que isso? Meu mais signo e monstros para onde funciona. Ó, galera, minha ilha de terra eu tô precisando de alguma abelha besteira. Eu só tô com uma aqui. Eu fiz uma farm de banda de rocha. Agora, tudo que eu consigo, eu tenho que ativar minhas ubicachoblins. Porque eu tô na meta de completar o challenge de todos os ubicachoblins aqui no My Signo e Monsters. Tanto que eu postei um vídeo esses dias ativando o Bon Appetite. Ficou maravilhoso o vídeo. Depois vai lá assistir. Ó, restam alguns ubicachoblins pra mim ainda. E óbvio que falta o B-Box. Porém, eu não sei se eu vou ativar ela. Porque deve ser extremamente difícil. Voltemos para a ilha do Dudu Meteiro. Aqui eu não sei o que ele tá tentando fazer. Vem um C-Bop e uma pompom aqui. Provavelmente aqui ele tá juntando... Banda de rocha com pompom pra vir a abelha besteira. Eu não tenho certeza. E aqui esse C-Bop eu não sei. Provavelmente deve ser pra ativar algum ubicachoblin. Mas não é garantido, não. Dá-lhe, Dudu. Braba a ilha. Agora essas ilhas são as ilhas que ele tava mais inicia. Vamos ver se deu pra dar uma avançada boa aqui. O B-Box rara ele ativou na sua ilha. Gente, lançou esses dias a U-B-Box rara. E ele já ativou. Que isso, cara. Que legal. Humilde um triângulo como quem não quer nada. Mantém, né, as pedras. Essa ilha tá bem mais humilde. Não tem U-B-Box épica aqui. Triângulo humilde ele tinha, né? Ele ainda não removeu as decorações aqui. Talvez por causa que ele não tenha dinheiro. Por mais que assim, eu duvido muito ele não ter dinheiro. Porque ele tem U-B-Box em todas as ilhas. Quer dizer, o Dudu, ele deve tá rico do outro lado da tela. Será? Que legal, cara. Ele ativou a U-B-Box rara aqui também. Vamos escutar o som dela? Eu tô curioso. Ó. Se movimenta pouco, né? É difícil pro cameraman pegar o ângulo. Ó. Nossa, movimenta muito, cara. É isso. Não tem muita dica pra dar nessa ilha. Até porque... Acho que todas as dicas eu já dei no primeira parte, né? E o Dudu tá seguindo bastante. Aqui, provavelmente, óbvio que a dica é tirar tudo isso daqui. O Dudu, obviamente, deve saber disso. Mas provavelmente ele deve tá sem ouro. Por isso que ele não deve ter tirado ainda. É caro, galera. É caro tirar esses negócios. Mas olha, eu não sei vocês. Ele é level 29. Ele tem uma U-B-Box aqui. Duas U-B-Box. Três U-B-Box. Quatro, cinco U-B-Box, né? Que ele tem duas na ilha de água. Seis. Sete. Sete U-B-Box. Oito, na verdade, porque ele tem uma U-B-Box comum também. Oito U-B-Box. Level 29. O Dudu, ele é muito gigante no jogo. E olha que ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Zá! O Dudu também comprou... Não, não comprou não. Essa daqui é a ilha tradicional da Oasis, se eu não me engano. Conseguiu o Espejador Épico. Conseguiu o U-Zá. E será que ele conseguiu o U-B-Box? Não conseguiu, galera. Ele tentou aqui, ó. Peixe Anzol. Exatamente a procriação. Peixe Anzol com... Não lembro o que, hein? Lão-Ovelha, se eu não me engano. Tentando fazer o U-B-Box, mas lastimavelmente, aparentemente, não veio, cara. Triste, triste. Dudu, acontece, irmão. Eu consegui só um U-B-Box também. Eu queria ter conseguido dois, mas enfim, acabou o evento. Tem 30 minutos ainda. Agora é meio dia e meio e acaba uma hora da tarde. Será que dá pra ele conseguir até lá? Eu não sei. Quero aproveitar com vocês e eu quero ver se eu consigo, então, um U-B-Box, hein, galera? Vamos lá. Deixa eu só ativar o pessoal da tocha aqui, ó. PG Bolinha, Coxinha. Solteu, For Para Sempre. Ai, que bonitinho. PG Davi, Viveninha, Samuel, Bebelos. Obrigado, todo mundo que acendeu minha tocha. Vou acelerar esse Espejador, que minha farm de Espejador tá ficando gigante. Choca ele! Alimenta para o level 12! Pronto, e agora vamos lá, gente. Vou sonhar e vou tentar fazer o épico, o Glubaça é épico. É Espejador com Florespinha a procriação dele. Não, mentira! É Espejador com Bicanco. Falei errado, galera. A Florespinha da outra ilha. Vamos. Espejador com Bicanco. Oh! Não veio. Que legal. Ilha de Luz do Dudu Beteiro. Vamos, Dudu Beteiro. Mostra pra gente seu potencial. Conseguiu o enxador, hein? Ele não tinha o enxador. Agora eu não sei quem tá tentando fazer floresca com enxador. Por que que tá vindo floresca aqui, ô Dudu? Dudu, vou te passar uma dica preciosa se você quiser fazer uma farm de enxador nessa ilha. Eu não sei se você vai querer. Eu acho que você é o cara das farms, porque você tem 6 abelha besteira, 6 pantominho, 485 vampiros ranzins. Dica preciosa pra você, Dudu. Tô aqui na minha ilha de Luz, tá? Com a farm de Espirrador. Enxador, quer dizer? E se você quiser fazer muito enxador, Dudu, igual eu, ó, que eu tô fazendo, conseguir mais um aqui, faça a seguinte procriação. Enxador com sabugo peludo. É a melhor procriação pra você conseguir enxador. Sempre vem, é quase sempre, na verdade. Aqui não... Aqui veio, ó. Um dia, em 6 horas, veio um enxador aqui. E veio outro enxador aqui. E eu tô lotado de enxador na minha ilha. Então é uma ótima dica pra você, tá? Enxador com sabuguinho. Quer que eu repita, Dudu? Acho que você não escutou. Enxador com sabuguinho. Dá o like pra fortalecer o Dudu. Ilha, psique, cadê? Eu espero não vazar nada dessa vez. Viscolho. Lá vai ele. Dois palmipatos. Provavelmente aqui ele também tá tentando fazer a farm de viscolho. Lá vai a procriação, Dudu. Se você quer uma farm de viscolho gigantesca, igual essa, você precisa conseguir seu primeiro viscolho. Coisa que ele já conseguiu. Gigantesca não, né? Porque nem tem tanto viscolho aqui. Tem pouco. Mas eu tô no processo, tá? Vem um viscolho aqui. E a procriação é a seguinte, Dudu. Viscolho com carvalho polvo, se eu não me engano, esse ovo aqui. Viscolho com carvalho polvo. Exatamente. É carvalho polvo. É carvalho polvo. É que ele tá raro aqui, por isso que o ovo dele tá diferente. Aqui veio o viscolho, um dia e sete horas. E aqui também veio o viscolho, um dia e sete horas. Pega essa procriação que vai dar muito certo, beleza? Ilha das fadas, Dudu. Zigurabi. Provavelmente aqui ele também tá querendo fazer a tartapaz, então pega mais uma procriação, Dudu. É muita procriação do episódio de hoje, o que que é isso? Farm de tartapaz tá crescendo aqui também, galera. Tamo com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá, veio mais um tartapaz aqui e veio mais um tartapaz aqui. A procriação é tartapaz com baquetador. Quase 100% de garantido de vir o tartapaz, tá, pessoal? Aqui não veio nessa procriação, eu acho. Mas aqui veio, ó. Quinze horinhas. Lembrando que essas procriações, a probabilidade de você conseguir o monstro de quatro elementos é bem maior do que se você fizesse uma procriação tentando fazer a primeira vez o monstro, né? Então, por exemplo, se eu juntasse um zigurabi com a lavareda, sabe? Vamos dizer que essa seja a procriação do tartapaz. Eu não sei, mas se for, é bem menor a probabilidade de eu conseguir do que essa procriação do tartapaz, que é tartapaz com baquetador. Tá meio confuso a explicação, mas eu espero que vocês tenham entendido. Pra finalizar, ilha de osso do Dudu. Vamos ver o que tem a nos oferecer. Provavelmente aqui, talvez, ele esteja querendo fazer também uma farm de juparilhão. Eu tô presumindo isso porque ele tem um cantarolador aqui, que é um monte de três elementos que geralmente você usa pra fazer um monstro de quatro elementos. Então, vai lá mais pra criação. Farm do juparilhão é juparilhão com donsapo. Aqui veio juparilhão e aqui também veio outro juparilhão. Ainda falta visitar algumas ilhas do Dudu. Por exemplo, ilha de açúcarbush dele, sazonal, ilha etérea, ilha mítica, santuário mágico, ilha de bicarsoblim, celestial e a ilha tribal. A ilha de âmbito, eu imagino que ele não tenha começado ainda. Mas se vocês quiserem uma parte três invadindo a conta do Dudu, digam nos comentários, deixem o like no vídeo. Obrigado, Dudu, por estar fornecendo sua conta. Mais um vídeo pra gente estar fazendo aqui maravilhoso. Mas hoje eu vou me despedindo. Amanhã eu volto, beleza? Beijo na bochecha, se inscreve no canal, me ajuda a bater 160 mil. E é isso. Valeu, falou e abraço. Você foi a passeada. Ai, vou gorf...